Eu não mereço passar por isso logo cedo. O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá fazendo uma super sketch, que vai ser super legal, super humor, super engraçado. O que eu falei que eu tinha certeza que ia acontecer? Olha, olha, eu tô morrendo de sono. E agora a gente faz o quê? A gente chora, porque agora eu vou treinar. Então eu vou treinar com sono, vai ser uma bosta. Vou comer um brownie antes de treinar? Vou comer um brownie antes de treinar. Por quê? Porque eu tô afim e também porque eu tô com gases. Então tá inflada, tô um baia cor. Inclusive, acabei de soltar uma pendinha, que vocês vão ver. Mas em minha defesa, só pra checar se não tem vizinho, né? O brownie é fit. Tô indo bem aí. Ó, é isso daqui. Eu não faço a menor ideia de onde compra. Comprei no Rio de Janeiro. Cinco reais esse pedacinho. Caro pra porra, mas é bom. Não satisfeita, eu vou comer o meu bolo também. Hoje eu tô pro crime. Gente, dieta é isso. Você faz tudo certinho. Mas quando você tá com vontade, não te tortura. Come também. Café pra ver se eu acordo, né? E sempre comendo o mais limpo possível. Por exemplo, ah, pra contar com o McDonald's. O problema é teu, é ficar. Porque McDonald's daí não. Entendeu? Gente, hoje... Ah, eu vou desabafar com vocês, porque eu tô precisada, entendeu? Acordei com uma caganeira, mas uma caganeira de outro mundo. Mas, olha, vazava de mim. Vazava. Nem tinha escolha. Eu acordei, mas acordei de olho pra merda. Acordei na merda, literalmente. Quase que me vazam inteira na cama mesmo. Aí, caguei, 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 caguei. Não melhorava. Aí, no desespero, eu não recomendo que você faça isso em casa, que é errado. Você só pode se medicar se o seu médico te passa esse medicamento. Mas, eu tomei aquele famoso segura brioco. Que é aquele remedinho que dá aquela segurada. Você tá vazando, tá escorrendo, mas ele enfia uma rolha no seu cu. E daí, você fica... Qual foi pro Leandro essa história toda? Qual que foi? O que aconteceu é que daí ele... Você fica um saco de bosta, literalmente. Então, eu estou com tudo guardado dentro de mim. Ainda tá doendo. Então, hoje eu tô tão inchada, mas eu tô tão inchada que parece que eu tô grávida de 13 meses. E o bebê esqueceu disso aí. Aí, agora eu tô tranquila. Que assim, tô com aqueles peidinhos guardados. É, óbvio que sim. Tô passando mal. Estou. Estou com flatulências no palavreado gases. Estou. Vamos fazer o quê? Vamos morrer? Não vamos morrer. De dor de gases, não vamos morrer. Vamos morrer um dia? Vamos sim. Aí, eu já tô aqui na posição favorável, entendeu? Pra soltar aqui os amiguinhos. E... O que que é foda nessa história? O que que é foda é que os amiguinhos vão ter que ficar presinhos aqui. Porque eu vou treinar, não dá pra peidar na frente do personal. Eu tenho uma reunião, não dá pra peidar no meio da reunião. Ou seja... Tô chateadíssima, né? Mas a vida é isso aí. É um grande feio do que você tem que segurar. E esse é o pensamento de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Ai, 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 ai. Choque térmico, choque térmico. Eu saio assim da porra da academia, caralho. Suada. Porra, você não for... Tem um ódio quando eu morrendo no treino. Aí, termina o treino, eu fico fazendo bicicleta. Eu fico subindo escada mais. Pera puta. Meu cu. Daniel Filho me manda um whatsapp. Tô editando um clipe pra você postar no seu canal. O quê? Eu achava que o clipe ia aparecer no final dos créditos do filme. Ele quer que eu lance no meu canal. Fudeu. Fudeu. O batom, pra quem quer saber, tá vendo no site da Estúdio 35. .com.br barra keff. Era da minha coleção. Olha que lindo o livro do meu amor. Gente, já dá pra comprar, hein?